Eu sou Rosana Marques, coordenadora de fiscalização da Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador e vou falar sobre o bilhete eletrônico. Todo mundo conhece a fama de Salvador ser uma cidade festeira. Aqui ocorrem diversos shows e eventos de muitos artistas e em diversos formatos. Por muito tempo, a fiscalização não teve o fôlego suficiente para acompanhar e controlar esses eventos. Então nós precisávamos de uma ferramenta que desse segurança tanto para os contribuintes quanto para a Cefaz no controle e acompanhamento dessa atividade. Assim surgiu o projeto do bilhete eletrônico. Esse projeto foi concebido pela coordenadoria de fiscalização e desenvolvido por uma empresa de informática que presta serviços aqui à Secretaria. Esse projeto consistia numa forma de criarmos um sistema a fim de que obrigasse os produtores de eventos a informar a Cefaz os eventos que eles iriam produzir no nosso município de uma forma antecipada para que nós conhecêssemos o que é que estava acontecendo na cidade. E assim foi feito. Com o portal do bilhete eletrônico, nós criamos a obrigação dos produtores de eventos que são as empresas responsáveis pela realização do evento propriamente dito a cadastrar seus eventos antes da ocorrência cadastrar o espaço onde o evento seria realizado com a sua capacidade máxima e também os agentes emissores de ingressos obrigados a se cadastrar no sistema para poderem comercializar os ingressos em nome dos produtores. Dessa forma, o sistema cria a obrigação entre três atores que são a Cefaz, como gestora do sistema que controla e acompanha os eventos os produtores de eventos que são as empresas responsáveis pelo evento e os agentes emissores que são as empresas responsáveis pela comercialização dos ingressos. Esse sistema permite que a gente conheça antecipadamente, como eu já disse os eventos realizados no município Dessa forma, ao cadastrar o evento o produtor tem que informar o local onde ele será realizado e a capacidade máxima ou do espaço ou do próprio evento Com esse cadastramento, a Cefaz libera um código de autorização que será informado ao agente emissor para que ele comercialize os ingressos Essa comercialização é feita por lotes obedecendo a capacidade máxima do espaço ou a capacidade máxima do evento A inovação que o sistema trouxe para a Secretaria da Fazenda Além de conhecer antecipadamente o evento que vai ser realizado no município nós conseguimos controlar a comercialização do ingresso o que gera um conhecimento antecipado também da receita que será oferida naquela atividade e o consequente valor de imposto a ser pago Como gestora do sistema A Cefaz tem a possibilidade de auditar os eventos antes da sua realização e de forma orientativa ajudar tanto o produtor como o agente emissor a agir em conformidade com a legislação e com o sistema propriamente dito Agindo conforme, tudo ok A Secretaria acompanha desde a comercialização do ingresso até o consequente recolhimento do imposto e não agindo ok a Secretaria usa a fiscalização no seu papel de fiscalizar ou seja, aplicar a legislação pertinente Esse sistema estreitou a relação entre a Cefaz e a atividade de shows e eventos porque nós criamos um canal de comunicação que facilita a integração dos produtores e dos agentes com a Cefaz e da Cefaz com os produtores e os agentes que era uma relação muito distante Então hoje nós conhecemos os produtores de eventos tanto os do município de Salvador como os de fora que também são obrigados a se cadastrar no sistema como os agentes emissores Então nós conhecemos a atividade Nós podemos agir muito mais assertivamente do que simplesmente punitivamente Então é uma gerência mais eficaz e com muito mais qualidade do sistema Mas como todo sistema ele precisa de melhorias E essas melhorias nós só conseguimos identificar com a utilização e com o feedback de produtores, dos agentes emissores de todos os atores que são envolvidos nessa relação Uma das melhorias que nós podemos já visualizar é a integração do sistema do bilhete eletrônico com outros sistemas da Secretaria a exemplo do sistema de emissão de nota fiscal eletrônica Mas por ser um sistema da casa pensado e desenvolvido pela Cefaz e consolidado nós vemos os frutos dele com outros municípios que desejam conhecer e desejam fazer parcerias com a Cefaz para a utilização do nosso bilhete eletrônico nas suas cidades Obrigado por assistir! Obrigado!